É nóis Marroa Verreir Vamo com a peça musical Não sei o que dos unicórnios E vai desculpando os Verreir Tô muito tempo parado É nóis, já deixa o like pra ajudar Primeira voz clareira É nóis Marroa Verreir É nóis Marroa Verreir É óis Marroa Verreir É nóis Marroa Verreir É nóis Marroa Verreir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau